O governo da CES continua o programa Cria, Posto Administrativo FUN e o município será. Tomás Cabral reafirma que o governo da CES precisa continuar. O governo não é o processo, mas tem que ter a avaliação. Não há regra e normas jurídicas. E a Loura Sanulo Resinlima, Fulan Março, Tinané, o oitavo governo, lhe reuniu um conselho-ministro. Aprova a proposta decreto-lei, o ex-ministro-administração estatal Miguel Pereira de Carvalho. Alteração da Tolo, valei número Sanulo Resinlima, para a Rio de Janeiro, se há Lourão Rito, Fulan Outubro. Conabar Divisão Administrativa e o território. O alteração define, nós, Haneçam, posto administrativo ida e o município de Kisá. No município Baukau, cria-tão posto administrativo Fulan Rua, mas Haneçam, posto que ele cai antigo no Matebian. Celina Lopes, Adérito Siménez, Xiemen.